Alô amigos, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem com você? Às vezes, eu vou ver se eu consigo agora passar a fazer uns vídeos mais rápidos pra vocês verem detalhes aí. Às vezes o cliente quer a sanfona rápido, e o que eu quero é a minha sanfona, eu quero a minha sanfona. Às vezes, não é o caso desse cliente aqui, tá? Mas assim, às vezes o cara já pagou a sanfona, ou tá querendo reformar a sanfona dele. Ah, eu quero rápido, eu quero rápido. O negócio é o seguinte, irmãozinho. Essa sanfona aqui, a mesa tava toda travada, tava toda suja, ela não virava os registros, não funcionava nada direito. Eu tô pra claridade, pra você conseguir ver. Isso aqui que faz dar o registro, ó. Você pegar, apertar, ó, ela tem que fechar tudo, e a outra tem que abrir tudo, certo? Ó, e tem que ser levinho, ó. Ó, tá levinho, ó. Tô com a força de nada, ó. Ah, essa aqui tá diferente, tá diferente, tá? Isso aqui eu tive que fabricar, tá? E fabricado a mão. A mão cortada, quadradinho por quadradinho, tá? Ah, Tiago, aqui não tá abrindo completamente, mas tá fechando completamente. Então eu vou pegar, regular na haste aqui, e aí eu consigo fazer essa parte aqui, abrir pra dar o som completo. Olha só que trabalhão, meu amigo. Então agora tá pronto, tá funcionando. Tá, ó, tá tudo belezinha. Mesma forma aqui, ó. Isso aqui foi cortado à mão também, ó, tá? Aqui não tem problema, tá? Isso aqui não vai vazar, mas é cortado à mão. Ah, eu não tenho forma pra fazer isso, então é cortado à mão. Então aqui, aí, tem uns lugarzinhos ainda que tem que acabar de abrir, um detalhezinho. Aqui, tá vendo? Junta nova. Então assim, a sanfona é toda mexida quando precisa mexer, é claro. Então, a gente trabalha mesmo. Então, não tem como. Você vai cortar um quadradinho desse aqui, olha o tempo que demora pra você fazer isso. Então, pra ficar filé sua sanfona. Então, por isso que demora, tá bom? Ah, eu quero a sanfona minha pronta com a semana. Não tem jeito. Tem gente que acha que vai trazer a sanfona, eu vou trabalhar e ele vai embora pra casa com a sanfona toda afinada, toda certa. E quem dera que fosse assim, tá bom? Por isso que tem um custo. Por isso que o serviço tem um custo. Tá jóia? Obrigado do carinho, obrigado da audiência. Aquele abraço.